Senhor, o meu desejo mais profundo é ouvir a Tua voz A ouvir Tuas palavras Meu coração se derrete Com a doçura de Sua voz Quero as Tuas coordenadas Amo os Seus mandamentos Queimo em Ti obedecer A ouvir Tuas palavras Meu coração se derrete Com a doçura de Sua voz Quero as Tuas coordenadas Amo os Teus mandamentos Queimo em Ti obedecer Ou deixar mais sensíveis Teus meus ouvintes Todo o meu corpo exulta Em Te conhecer Que ao ouvir Tua voz Eu possa Te amar mais Me deixar ir contigo Só Você satisfaz E que ao ouvir Tua voz Eu possa Te amar mais Me deixar ir contigo Só Você satisfaz Só Você satisfaz Que ao ouvir Tua voz Eu possa Te amar mais Que ao ouvir Tua voz Que ao ouvir Tua voz Que ao ouvir Tua voz Deixe eu ouvir Tua voz Deixe eu ouvir Tua voz Nada pode ser mais doce Nada pode ser mais doce Deixe eu ouvir Tua voz Nada pode ser mais doce Nada pode ser mais doce Deixe eu ouvir Tua voz Nada pode ser mais doce Nada pode ser mais doce O que é mais doce O que é melhor que ouvir Tua voz Deixe eu ouvir Tua voz Deixe eu ouvir Tua voz Nada pode ser mais doce Nada pode ser mais doce Nada pode ser mais doce O que é melhor que ouvir Tua voz Como as muitas águas Como um trovão Como um trovão Ou na brisa suave Não importa Não importa como Eu quero Te ouvir Eu quero Te ouvir E deixar Te ouvir Nesse tempo Nesses dias Meus ouvir Meus ouvidos Meus ouvidos Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir Doce voz Doce voz Doce Doce Roca Doce Roca Roca Doce Roca Amém.